E a CVM está trazendo uma contribuição na parte que toca o mercado de capitais. Recentemente saiu a lei dos criptoativos, a gente agora está na pendência do decreto regulamentador do Poder Executivo e a CVM recentemente divulgou o parecer de orientação 40 que olha para o tema do cripto, mas quando a gente fala de novidades, inovação, tecnologia, eu aproveitaria o evento de hoje para chamar a atenção de todos para o Open Capital Market, que é uma iniciativa que a CVM está criando, que é um mercado de capitais aberto, inclusivo, democrático, de todos e de todas, que pensa em uma melhor maneira de empoderar o investidor de varejo. E ele começa ainda esse ano com a regra de portabilidade, transferência de custódia aplicável à indústria de fundos, que eu tenho chamado do Pix do Mercado de Capitais, que autoriza transferências entre corretoras de participações que eventualmente os seus clientes tenham em fundos de investimento. Tem muita novidade interessante vindo por aí. Eu queria parabenizar o lead pelo evento e colocar a CVM sempre à disposição e aberta ao diálogo.